Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do bar, é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois na tequila Fora o som do carro, aê, que hoje é bom pra tecer Eu já tô vendo, várias lovinhas descendo Eu já tô vendo, várias lovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo, várias lovinhas descendo Eu já tô vendo, várias lovinhas descendo Vai descendo, vai descendo, mãe Vai descendo, vai descendo É mais uma do gigante, família Vem com nós Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do bar, é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois na tequila Fora o som do carro, aê, que hoje é bom pra tecer Eu já tô vendo, várias lovinhas descendo Que é isso, galera? Várias lovinhas descendo Vai descendo, vai descendo, mãe Várias lovinhas descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo E eu já tô vendo Várias lovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vem com o gigante Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar